O que é a vida em home office? 14 horas, capacitação do Zoom pelo Zoom para o Zoom. É igual a democracia, do povo para o povo pelo povo. Do Zoom pelo Zoom para o Zoom. Meio dia já foi. Inserção de material de outra plataforma, que hora? I don't know. Capacitação Google Classroom, o dia inteiro. 17 horas, reunião com 200 docentes de Instituição 2 pelo Blackboard. 19 horas, aula síncrona da Instituição 2. Ir acompanhando os 20 grupos de WhatsApp, lendo, respondendo ou não. Postagem de aula na plataforma, 22 horas. Enquanto tudo isso, preparar PowerPoint, aula do dia 8 de abril, exercícios de língua portuguesa, elaboração e correção, cadastrar questões, 80, na plataforma, elaborar antes, é claro. Gravar vídeos, postar no YouTube, subir nas plataformas, corrigir os erros feitos no PowerPoint, corrigir os erros dos vídeos, esperar que os vídeos carreguem. Home office, vida, WhatsApp, e não é WhatsApp, não. É o WhatsApp de o quê?